Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de maio, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de qualquer coisa já se inscreve aí no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente preparou então uma lista aqui dos games que a gente mais está aguardando que vão ser lançados agora no mês de maio começando já pelo game Resident Evil Village que vai sair no dia 7 de maio para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC Bom, e a gente já teve a oportunidade de testar algumas demos aqui no canal e pelo que deu para ver até agora a ambientação está muito boa, viu? Em termos de história, o game se passa alguns anos depois do que rolou no Resident Evil 7 então aqui a gente vê o Ethan e a Mia tentando fugir daquele horror que eles viveram mas vão acabar num pesadelo horrível de novo, né? O game se passa num vilarejo europeu sinistro e quem quiser conferir a história vai ter gameplay completa em live aqui no canal Aí no dia 10 de maio vai lançar aqui o game Hoot, Outlaws & Legends para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC E esse é um game multiplayer que mistura ali alguns elementos de fantasia medieval e ele é baseado nas histórias do Robin Hood Aqui a gente tem uma mistura de PvE e de PvP porque são dois grupos de jogadores que precisam competir para roubar as riquezas dos governantes corruptos aqui do lugar A gente precisa passar pelos guardas para pegar o tesouro e ao mesmo tempo disputar com outro grupo que tem o mesmo objetivo Pelo que deu para ver, o game parece bem promissor porque os personagens têm habilidades diferentes e o jogo tem um sistema de progressão que eu achei bem interessante Aí no dia 13 de maio tem o lançamento do Assassin's Creed Valhalla Ira dos Druidas que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, PC e Google Stadia Então finalmente a gente vai poder conferir agora a primeira DLC do Valhalla depois de a Ubisoft ter adiado esse lançamento alegando que eles precisavam de mais tempo para refinar o game Aqui a gente vai explorar o interior da Irlanda e tem um culto chamado ali de Os Filhos de Nanu O hype aqui está bem grande para esse lançamento até porque Assassin's Creed é uma das nossas franquias favoritas A Gabi mesmo está contando os dias para esse lançamento e assim como no game base, ela vai trazer a gameplay completa dessa DLC aqui para o canal Aí no dia 14 de maio a gente tem Mass Effect Legendary Edition que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC E essa é uma coletânea que inclui os três Mass Effects originais agora remasterizados Ou seja, os gráficos e as texturas foram retrabalhados e a sonorização ali também foi refinada O game vai rodar 120 FPS no Xbox Series X e 60 FPS no Play 5 E a coletânea vai incluir também as DLCs relacionadas às campanhas de cada um dos games Então eu acho que é uma boa oportunidade para jogar de novo esses games ou para a galera que nunca jogou é uma boa chance de conhecer eles Aí nesse dia vai sair também o Subnautica Below Zero para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC E essa é a sequência de um game que a gente curtiu demais e tem jogado nas últimas semanas aqui no canal Pelo que deu para ver, agora a gente tem alguns desafios novos como a temperatura extrema que pode fazer o nosso personagem morrer por causa do frio E o game também traz novas criaturas e aprofunda um pouco mais a história do Subnautica É, eu curto demais o clima de mistério do game então eu estou curioso para jogar mais do Subnautica e depois conferir o Below Zero Aí no dia 21 de maio tem o lançamento do Mitopia para a Nintendo Switch E esse é um RPG que foi lançado para o Nintendo 3DS e aqui a gente controla nossos Miis numa aventura para derrotar o Dark Lord Eu não cheguei a jogar o game na época do lançamento para o Nintendo 3DS mas agora eu estou pensando em dar uma testada nele ainda mais que a Nintendo disponibilizou uma demo na eShop do Switch O legal é que os Miis aqui podem ter classes diferentes mago, guerreiro e por aí vai Aí nesse dia tem o lançamento também do Rust a versão de console para Playstation 4 e Xbox One E esse é um game de sobrevivência que lembra um pouco o DayZ Eu não cheguei a jogar esse game na versão de PC mas eu estou pensando em testar agora que está saindo essa versão de console ainda mais porque eu curto esse estilo de game Aqui a gente tem que sobreviver, usar ali o que a gente coletou e a gente tem que gerenciar também fome, sede, saúde e por aí vai, né? E além das ameaças de sobrevivência e de enfrentar ali animais selvagens a gente também precisa cuidar de outros jogadores que também estão buscando ali sobreviver da mesma maneira que a gente Aí no dia 25 de maio a gente tem o lançamento de Biomutant que sai para Playstation 4, Xbox One e PC E esse é um RPG de ação e um mundo aberto ali que eu achei bem interessante, viu? O game foi criado por desenvolvedores que trabalharam, por exemplo, no Just Cause e no Mad Max e ele se passa aqui num universo pós-apocalíptico de fantasia Eu curti as gameplays que foram divulgadas até agora deu para ver bastante do combate, a variedade de itens e o sistema de crafting, por exemplo, né? Sem contar o visual do game que está bem bonito Então provavelmente é um game que a gente vai querer trazer aqui para o canal E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora para maio que a gente separou aqui para vocês? Comentem aqui embaixo para a gente saber quais games que vocês mais estão esperando E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho